Oi gente, então, hoje eu vim gravar um vídeo super legal que é mostrando as minhas 9 slimes, né? E gente, vai ter parte 2 desse vídeo, então bora nessa. Bom gente, a das primeiras slimes é essa azul super crunch, então bora nessa. E boa! Tchau, tchau. Bom gente, essa foi a nossa primeira slimes. A nossa segunda slimes é essa daqui também, gente, que aqui é um pouco, né? É, é mesmo isso. Agora, vou virar pra vocês... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, por aqui, ó. Ah, gente, não fica parado no celular. O irmão, tudo bem, irmão? Tudo de bom, irmão? O que você tá fazendo? O que foi, irmão? 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 Tá, gente. O resto é bom. A próxima é a calda de sereia. Tá por linda, gente. Eu vou pintar, tá, gente? O que foi, irmão? 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 É que... O que foi? Vamos lá. Vamos escolher uma cor Ai gente, tá um pouquinho escuro, tá? Olha gente, entende coisa Aqui Tem cor Ah, não é isso Ah Vamos lá Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Muito gostoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? E sim, gente, ela é a minha segunda. Não, é a primeira. A segunda é uma que eu já estou olhando. Só que ela vai ser experimentada por isso. Tipo assim, as duas pessoas, as seis não estão entendendo, mas ela está muito boa. Deixa eu ver se dá para aguentar isso. Opa, gente, desculpa. Meu Deus. Caiu um toroco. A produção pela câmera, que lugar. Eu vou fingir que não fiz isso. Nossa, está espalhando muito. Pronto, gente. Ela está super boa. A próxima. Deixa eu só enfilhar as minhas. É a... Essa daqui, que é essa roxa. Que eu também vou pintar ela, porque eu quero pintar ela. E essa slime, tipo assim, ela está muito boa, mas ela não está ruim. Eu não vou dizer que ela está boa, mas também não vou dizer que ela está ruim. Eu estou com os dois. Ela é para uma pessoa que, tipo, não mexe muito em slime, como a minha amiga. Ela é a minha amiga. Ela não é muito acostumada em slime, só que ela gosta de bichinhos. Aí eu fiz uma olhando própria para ela. Amiga, ajude. Se você tiver que fazer isso, eu deixo para você. Aquelas. E não adianta nada colocar aqui, eu quero tanto de corante. Tá, gente. Vamos. Eu coloquei mais os espigarpinhos, guardinhas. É estranho falar. Ó, gente. Não está. Ai, agora está. E ela, tipo, ela está boa, mas também não está ruim. Não, ela está boa, mas também não está tão boa. Ó, gente. Eu não sei se dá para um lilás, assim, mas... Tá, ah, para... Gente, então... Um lilás. Não, para vocês, ele está mais escuro. Para a gente... Não, para vocês, ele está mais claro. A gente está... Não. Então, tu faz. Ok. Ok. Próxima é... Essa rosa. Boa. Ó. Ela também é um rosa. Essa aqui eu fiz com cola colorida das slimes. Rosa. Só que daí eu coloquei um pouquinho mais rosa. Tá, tá. É muito claro rosa. Só que aí, como eu dei tudo, gente. Já foi. Agora é muita. Mas vai ser mais boa ainda. Só que aí, tipo, ela está um pouquinho mais durinha. Sem querer, sem querer, estava com o meu ativador. Que é o bórum somado na mesa. Ela foi mexendo nela, ela foi ficando com o bórum. Mas ok, né? Releve. E a nossa última, a nossa. Querida slime é banana estragada. Ó, os pontinhos é glitter, tá, gente? Não é fingo. Glitter. E ela é a banana estragada. Não. Pra mim, sempre que não tem banana, tá? Sempre tem aquele doce em preto, sabe? Aí eu fiz. Entendeu? Olha aqui. Foca. 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 Não está focando, gente. Aí, focou. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Vê se dá para comentar essa beleza. Essa beleza nunca vai acabar na minha vida. E ela está um pouco grudida. Nós também, desculpa. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu super like para apoiar o nosso canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E se você quiser mais vídeos de mostrar, mais vídeos de likes, inscreva-se nos comentários. Que eu faço mais, ouviu? E, gente, eu queria mandar um beijo para o meu amigo, Davi. Que é o segundo vídeo que eu dou beijo. Eu sei, gente. É que, assim, ele apoia muito o nosso canal. Ele é um dos que mais apoia. Tipo, mandando comentários fofinhos e tal. Escrevam aí nos comentários também, que eu vou dar coraçãozinho. E mandar um beijo no próximo vídeo. Então, tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.